Música Aqui nós temos união Funcionários até um padrão Outros são boa gente Aqui nós temos acepção A humildade dentro do coração Uma perda de mar Nós nos reunimos para rir e cantar Para sorrir e também para chorar Aqui neste lugar O algo dessa empresa é poder melhorar Um país que é rico e que precisa mudar O coração para ajudar O alvorado está querendo dizer Mudança no país o povo precisa ter Este novo amanhecer Eu quero meu amigo sempre te ajudar Em todos os momentos que você precisar E nunca te prejudicar Eu quero pedir ao Senhor Parabençoa você A tua família no outro dia vai ver O novo amanhecer Aqui nós temos união Funcionários até um padrão Tudo são boa gente Aqui nós temos acepção A humildade dentro do coração Uma perda de mar Nossos reunimos para rir e cantar Para sorrir e também para chorar Aqui neste lugar O alvo de defesa é poder melhorar Um país que é rico e que precisa mudar Um coração para ajudar O alvorado está querendo dizer Contença no país o povo precisa ver Este novo amanhecer Eu quero o meu amigo sempre te ajudar Em todos os momentos que você precisar E nunca te prejudicar Eu quero pedir ao Senhor para vencer A tua família todo dia vai ver O povo amanhecer Eu quero o meu amigo sempre te ajudar Em todos os momentos que você precisar E nunca te prejudicar Eu quero pedir ao Senhor para vencer A tua família todo dia vai ver Novo amanhecer 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 Amém.